Fala galera do canal, beleza? Robinho na área mais uma vez. Tô meio sumido, mas estamos voltando aos poucos aí, uns probleminhas, tá? E tô aqui com o amigo Gilberto, funileiro, pintor, tudo que você imaginar o cara manja. E nesse carro aqui, eu tô pondo esse filme nele, já coloquei nas portas, já coloquei no vidro traseiro. E vou fazer a remoção desse vidro aqui, pra tá colocando o filme. E eu vou mostrar mais perto ali pra vocês e vou explicar por que que eu tiro, beleza? Então galera, por que eu vou tirar? Como vocês podem ver aqui, ó, esse vidro aqui do 1, 2 portas, igual ao quadrado, ó. O vidro morre aqui na borracha, a borracha do acabamento. E quando eu coloco o filme, consigo dar um acabamento filé. Então o que eu faço? Eu tiro o vidro, coloco o seu filme fora, e depois eu pego e monto o vidro no lugar. Aí acontece que não fica aqui, ó. Geralmente aqui fica uma fresinha, um vão, e fica feio, não fica legal o acabamento. E outra coisa, o vidro tá bem sujo. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas, ó, tá vendo? Tanto por fora e por dentro, tá muito sujo. Onde costuma ficar muito ruim é aqui, ó. Porque aqui você não consegue fazer uma limpeza legal. Olha lá dentro, ó, tá vendo? Agora pegou legal. Não consegue fazer uma limpeza legal. Eu já coloquei muitos, sem arrancar o vidro. Mas agora eu tô optando por fazer só assim, porque o acabamento fica bem melhor. Aqui atrás eu faço sem arrancar o vidro. Eu já até fiz. Mas aqui o sistema é diferente. Você consegue fazer uma limpeza legal. Agora ali o estilo da borracha, da porta é diferente. Tá bom? Então vai eu agora e o Gilberto aqui vai tirar. Vou mostrar pra vocês aí como é que tira, né, Gil? Com certeza. Então, gente, o processo é isso aqui, ó. E vai empurrando aí a borracha com a chave de fenda. Como é que é, Gil? Vai jogando ela pra dentro? Vai jogando ela pra dentro pra ela encaixar. E toda. Aí ela vai encaixando lá dentro. Olha lá, tá vendo? O que fala lá dentro, ó. É lá o vão. Tá vendo? Tem uma lata ali, rebol da lata. Ele joga pra dentro da lata. Tá vendo? Vai fazer isso no vidro inteiro. Eu vou lá de fora. Aqui, ó. Olha como é que ele empurra, ó. No começo dá mais pressão, né, Gil? No começo é mais difícil. Mas não desanima não, que... Que dá certo. Tudo vai dar certo. Agora dá mais pra entender o que eu falo quando joga borracha pra fora? É isso aí, ó. Pra fora da lata, né? Conforme vai fazendo, ele for chegando aqui na ponta, eu vou do lado de lá, porque o vidro pode cair, né? Porque a gente não tem mais nada segurando ou não. Mas, ó, é isso aí, ó. Começou aqui em cima, a pressão é maior. Aqui, conforme vai perdendo a pressão aí, ó. Vai ficando mais fácil. Tá bom? Então, turma, ó. Puxei pra baixo, ó. Tá vendo? Saiu o vidrão aqui, ó. Aí, Gil. Só não derrubar agora pra não dar zelo. Mas aí você tava ligado, né, aqui, ó. Soltou embaixo, eu puxei pra... Pra baixo aqui no sentido, pra borracha desencaixar. Então nunca puxa o vidro pra cá, que você pode quebrar ele. Esse vidro aqui não é fácil de quebrar, né? Então, gente, ó. O vidro que tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá com uma borracha ainda. E... O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Aqui, ó. Dá pra vocês verem melhor. Tirei a borracha, ó. Vocês tá vendo, ó. Que a borracha... Foca. É, ó. Aqui dá pra vocês verem melhor. Tá vendo o tanto que a borracha entra aqui no vidro, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o filme. E vou colocar ele mais ou menos até aqui, ó. Deixando aqui o espaço. Tem mais ou menos um centímetro aqui. Vou deixar esse espaço daqui pra baixo sem filme. E daqui pra lá o filme. Porque a hora que a borracha entrar. Que eu encaixar de novo. Ela vai esconder até aqui, ó. Então não vai aparecer a emenda aqui do filme, não. Emenda não, né. O pedaço que foi aqui pra dentro. Então vai ficar mascarado aqui, ó. O acabamento vai ficar filé. Tá vendo? Que tem isso pela extensão do vidro todo. Tá vendo? Então eu vou fazer isso. Vou moldar aqui com soprador térmico, né. E, ó. Galera, eu esqueci de falar lá, ó. Na hora que vocês tiverem... For tirar o vidro. Se tiver alguém pra ajudar é melhor. Porque na hora que você tá fuçando lá por dentro. Pode ser que o vidro caia do outro lado e fica pior. Tem gente que tira sozinha. Tem as vão. Mas eu prefiro tirar em dois aqui. Sempre seguro por fora. Ou tiver outra pessoa que segura. Eu vou tirando por dentro. Tá bom? Então é isso. Tá bom? E aí Ó, com o filme moldado, ó. Já até recortei, ó. O que eu falei pra vocês, ó. O vão que eu ia deixar. Tá vendo? Na hora que eu colocar a borracha, a borracha vai esconder isso aqui e o acabamento vai ficar perfeito. Beleza? Agora eu vou aplicar. Deixa secar bem, né. Coloca até no sol aqui. Geralmente. Olha o carro aqui, ó. Sem o vidro. Geralmente eu faço esses aqui primeiro. Né? Os dois lados. E põe no sol. Coloca no sol pra ir secando enquanto eu faço esses aqui, ó. Esse aqui, né, no traseiro. Já coloquei todos. Só que como eu ia gravar aqui e tinha um caminhão aqui que tá em obra. Um bitoneiro fazer um barulho. Teve jeito. Então eu tive que adiantar o serviço, né. Não tem como eu ficar esperando, né. Aí eu peguei e fiz aqui, ó. Aí o G5, né. Aqui, ó. G5 profissional. Fiz as portas já, né. E agora eu vou terminar de fazer o outro lado aqui e vou deixar secando. O cliente vai buscar o caçal à tarde mesmo. Tá beleza? Agora eu coloquei o filme aqui, gente. Dá uma baixada, senão pega. Vou fazer a limpeza dele, né. Pra não estar instalando a pele. O que resulta na quantidade de aplicação, né. Então, o tempo perdido aqui é recompensado. O que resulta na quantidade de aplicação, né. E aí, turma. Filme já aplicado. E a beiradinha que eu falei que ia deixar, ó. Focar aqui pra vocês verem. Aí, ó. Deixei em volta do vidro todo. Agora, só fazer o outro lado, ó. Ô, câmera, que ruim de focar, hein. É, só fazer o outro lado, deixar secando. Depois eu vou montar a borracha aqui, ó. E mostrar o resultado final pra vocês, beleza? Aí, gente, ó. Eu terminei aqui, tô montando a borracha. Tá vendo aqui o banco? Ficou o que eu falei, ó. Que não ia ter problema. Porque na hora que encaixa... Aí, tampa, né. Aí, tampa. Ó. Encaixou a borracha. Então, com uma mão só, tanto é difícil. Mas fica assim, ó. Igual desse lado que já tá encaixado. Aí, fica perfeito o acabamento. Tá bom. Ih! Tá vendo? Ó, como é que fica bacana. Não é pra tirar foto, ó. É só pra tapar o som. Acabamento fica top. Agora, vamos pular no carro. Ó, como é que fica bacana. Ó, como é que fica bacana. Tá ótimo. Você vai pra foto. Você vai lá, mano? Direto ou você não? Tá. Acabamento, ó. Ficou um acabamento top. Mais top mesmo. Vou mostrar pra lá de fora, lá. Aí, turma, ó. E se focar com essa câmera aqui, mas... Aí, ó. Ó, o acabamento, ó. Do filme. Acaba levantando a sujeira na hora que coloca, ó. Mas, ó, o acabamento, ó. Tá vendo? Do outro jeito, aqui, acaba ficando uma fresa aqui, ó. Um vão. Do jeito ficou top. Aí, aqui nessa curva, não vê nada. Não vê falha nenhuma, ó. Viu que bacana? Então, é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, ó, do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, quem não é inscrito, quem é inscrito. Fortalece nós no like. Aí, ó. O G5, ó. Ó. G5, no ninho. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.